Tá gravando? Tá gravando. Hoje eu vou calar a boca de muita gente que fala que minha moto não dá 140. Mas eu vou calar a boca de muita gente. Salve, salve, rapaziada dos tranquilos com vocês. Eu sou o PH Dias e bem-vindo aí a mais um vídeo aqui do canal. Foi eu e o bichinho da Factor hoje, a gente vai testar o top vídeo, tá ligado, da moto. E... já vai ter naquele rachinha, né? Vai ser gravado aí da minha câmera, só, infelizmente, ele não tem uma no capacete. Mas é a vida. Ó, tá tendo uma construção ali, a gente não vai passar. Eu vou avisar ele ali que não vai ficar empassado. A gente pegada essa construção vai ser par. Então a gente vai dar o racha a partir dos cones. Então, já tá esquematizado. A gente vai descer de primeira. Desce, chegar no cone, acelera. Demorou? Desce junto. Beleza? Bora. 3, 2, 1... A gente vai guardar. A gente vai. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.